Fala rapaziada, Samuel Ribeiro aqui começando mais um vídeo de vlog aqui pro canal. Rapaziada, no vídeo de hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui, né, um vídeo que eu não queria estar gravando aqui, mas aconteceu, rapaziada, por isso que eu tô aqui gravando pra vocês. Eu vou tá explicando o que que aconteceu, mas vocês já podem ter visto pela capa, pelo título do vídeo, o que que aconteceu, vocês já devem estar imaginando. Então, rapaziada, hoje aqui, né, feriadão que eu tô gravando esse vídeo, eu tava aqui em casa de boa. Tipo, eu tava aqui mexendo no Facebook, no YouTube, né, fazendo as minhas coisas, tranquilo, programando o vídeo. Do nada, chegou uma notificação pra mim que meu vídeo foi removido pelo YouTube por causa do tipo de política, né, que eu infringi política, só que não foi bem assim, só que eu fiz um vídeo, né, como ensinar a baixar um telewatch, que é de graça, né, esse telewatch, e era o vídeo mais visto do canal, tinha, tipo, 95 mil visualizações, o vídeo mais visto do meu canal. Aí, né, do nada, esse vídeo aqui, o YouTube manda notificação, falando, ah, removendo seu vídeo por causa das políticas que você infringiu, eu tive que contestar, né, rapaziada, pra tentar, né, recuperar esse meu vídeo, só que ainda foi negada a minha contestação ali, não consegui mover, por causa de um... que eu coloquei um termo no título ali, né, de graça, tipo, como conseguir alguma coisa de graça, e isso infringe as políticas, por isso que eu não sabia disso, e foi o canal, o vídeo que eu mais ia gravar aqui pra vocês, que ia bater 100 mil visualizações, tava na reta final ali pra bater 100 mil visualizações, e não chegou por causa, né, do YouTube que removeu meu vídeo, foi exato hoje, e eu tava preparando pra gravar esse vídeo pra vocês, né, que quando chegasse 100 mil visualizações, eu ia estar trazendo aqui pra vocês, mas aconteceu, rapaziada. Então, se você gostar desse vídeo, né, me ajuda, deixa o meu do seu like, dá essa força pra mim, compartilha aqui, pega esse vídeo, manda pra aquele seu amigo, manda pra geral, se inscreve no canal, um vídeo toda segunda-feira, às meio-dia, pra vocês, sem falha, e também, né, comenta, vai nos comentários, comenta o que que vocês querem ver, ah, quero ver tal coisa, quero ver jogo, ah, é só ir lá, rapaziada, só comentar. Também, né, você já me segue nas redes sociais, tudo no link da descrição, mais informação, sempre tô explicando, primeira mão, sempre no meu Instagram, no Facebook, então já vai lá, segue lá. Então, vou tá explicando pra vocês, eu vou tá mostrando ali na tela do meu PC, que ali já tem notificação laranja, é vermelho, antes não tinha nada, era tudo verdinho, as notificações tudo verdinho, tudo boa, hoje em dia tem coisa vermelha ali, tem laranja, é cheio de coisa, rapaziada. Eu vou tá explicando aqui, vou tá mostrando pra vocês, pra vocês estarem entendendo, porque ali, né, no início do vídeo, eu só fiz esse resumozinho aqui, só pra vocês ficarem por dentro. E isso, rapaziada, aconteceu logo comigo, logo no meu vídeo, que ia ter mais visualização no canal, o canal tava pegando muito engajamento por causa desse vídeo, já foi duas vezes que o YouTube removeu dois vídeos por causa disso, né, aí eu organizei, arrumei ali, né, resolvi o erro, e novamente foi removido, foi hoje removido, eu não entendi nada, mas vamos superar, né. E outra coisa, rapaziada, que meu canal tomou, né, foi sete dias sem postar vídeo, isso que eu achei ruim demais, porque quando você não posta vídeo, seu engajamento, ó, vai descendo, vai descendo, vai descendo, seu engajamento fica horrível. Então, rapaziada, pra vocês entenderem o que eu tô falando aqui, eu vou tá mostrando ali na tela do meu PC, ó. Aí, ó, então, rapaziada, ali aqui, ó, eu já tô aqui dentro do meu canal, ó, vocês podem tá vendo que esse aqui é meu canal de jogo, né, que eu tenho com esses vídeos tudo bombado aí, o canalzão de jogo, ó. Aí, vocês podem tá vendo tudo certinho, ó, os inscritos aqui, tô com 4.105 inscritos, 19.000 visualizações em sete dias, aí, ó, isso aqui tudo, rapaziada, que eu tô, ó, 60 minutos, 1 hora, eu tô com 39 visualizações em 1 hora, aí, o que que eu tô falando, rapaziada, ó, é notificação vermelha de violação de canal, notificação laranja, aí, ó, de constatação recusada, e é só isso aqui, ó, que tem no canal, ó, antes tava tudo verde, ainda tá, ó, lá o tanto, ó, que tá aumentando a taxa de clica, ó, tá muito boa, 10,7, a duração média tá 4, as pessoas tão assistindo, em média, 4 minutos do meu vídeo, que custa, deixa eu ver aqui, tá custando uns 10, 15 minutos esse vídeo, então tá boazinha, e aqui, rapaziada, ó, aí, vocês podem tá vendo, ó, tudo verdinho também, ó, ali, a receita estimada ali embaixo, tudo certinho do canal, 4.105 inscritos, e é isso, rapaziada, isso aqui tá tudo verdinho, né, aqui, ó, meus vídeos publicados, ó, também, esse aqui é os vídeos que eu ensino, que é os vídeos que mais dá visualização aqui no meu canal, aí, aqui, ó, os principais vídeos, ó, vocês podem tá vendo, o meu vídeo que foi removido hoje, tava em primeiro aqui, com mais de 2.000 por, em 2 dias que pegava de visualização, tava pegando 1.000 visualização por dia, aí, né, como o YouTube removeu, tá, esse aqui o primeiro agora, o segundo, e assim vai, nossa, isso aqui é muito ruim, rapaziada, porque, tipo assim, seu canal tem todo engajamentozinho, por causa de um vídeo, seu canal vai parar, aí, ó, aqui é os comentários, tudo certinho, aí, rapaziada, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, no conteúdo, né, aí, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, que esse vídeo vai sair depois, ó, agora aqui, ó, meu vídeo ficou privado, ó, porque eu levo a restrição, eu não posso postar vídeo por 7 dias aqui no YouTube, tem que ficar uma semana sem postar vídeo, por isso que deu privado, eu não sei como é que esse aqui publicou, ó, publicou dia 5 de setembro, eu não sei como é que ele tá público, tá tudo bugado esse aqui, eu não sei de nada, tem esse aqui da estreia, eu quero ver se ele vai ser lançado, não sei se quando sair vai entrar em privado, porque esse aqui, ó, quando eu tento postar, eu vou tentar postar pra vocês, ó, privado, ó, clico aqui, coloco público, ó lá, ó, publicar, ó, vocês vão ver a coisa que vai aparecer aqui, a notificação aqui em cima, aí, ó, estúdio, não é possível mudar a privacidade de um vídeo para o público ou não listado durante o período de penalização, viu, rapaziada, e é só esse vídeo aqui que fica penalizado, nossa, eu não entendo é isso, tudo bugado aqui, ó, aí, ó, a notificação, a monetização tá tudo ativado também certinho, agora eu vou tá mostrando, né, os principais vídeos aqui do meu canal que pegou mais visualização, aqui, ó, rapaziada, eu vou tá fazendo filtração aqui, ó, visualizações, eu vou colocar os vídeos de acima de 10 mil, vamos pôr aqui, 10 mil, ó, aí, rapaziada, eu coloquei aqui, ó, os vídeos, ó, esses aqui é meus top ali, né, eu tô com 12 ou 14 vídeos acima de 10 mil visualização, aí, ó, aqui é meu top, ó, vocês podem tá vendo que esse aqui é como baixar e instalar a nova, aqui, ó, deixa eu ver qual que é a nova atualização do Minecraft, isso aqui era que nem o último vídeo hoje que foi removido, só que no último vídeo eu tava com um nome e um termo de graça, eu não posso ensinar a conseguir as coisas de graça, eu já entendi isso, então eu já fiz a alteração nesses títulos aqui todinho, pra não ter mais erro, aí, ó, esse vídeo aqui, o primeiro, ó, vocês podem tá vendo que tá com 33 mil visualização, ó, ele ainda tá com a monetização limitada por causa de esses coisas de ensinar, aí, ó, como criar a conta, não tem launch, aí, vocês podem tá vendo, 33 mil também, aí, o outro de baixo, ó, como tirar o lag do Minecraft público, tá ativado, ó, 20 mil, e assim vai, ó, tem o outro de 12 mil ali, ó, é só os engajamento top, por isso que meu canal tá crescendo muito, né, vocês, viu, rapaziada, esses vídeos mesmo que dão engajamento aqui pro meu canal, porque, ah, pega uma pessoa, pesquisa ali no YouTube, aí vai aparecendo meu vídeo lá, quando meu vídeo for ranqueando, tipo, a pessoa vai lá, pesquisa como criar a conta no tem launch, aí meu vídeo aparece lá, porque meu vídeo tá ranqueando bem no YouTube, isso que acontece, pô, tem um engajamento muito bom no canal, aí, como aquele meu principal vídeo que tinha muita visualização, tava quase pra pegar 100 mil visualizações, foi removido, eu acho que meu canal vai descer um pouquinho, tipo, o engajamento, mas nada que eu posso tá resolvendo, né, vou tá postando uns vídeos pesquisados, vou tá tentando organizar, né, a minha planilha aqui dos vídeos, que eu sempre organizo pra mim tá gravando, uns vídeos certinho ali, vou colocar umas ideias de vídeo muito top, né, pra mim tentar, né, ver se eu consigo chegar nesse topo também, dessa pesquisa aqui, o céu, né, quando o vídeo ranquear, porque tem muita gente pesquisando, o céu tá muito em dia ali, que é o, coisa de otimização que você coloca por palavra-chave, essas coisas, e tudo, por isso que eu tô com esses meus vídeos ranqueados aqui, né, que eu fiz um vídeo pesquisável com um céu bem feito mesmo, pra ranquear mesmo, por isso que foi isso, aí por um vacilo meu, eu perdi meu vídeo, foi removido. Ah, nossa, vocês podem tá vendo, e ainda tem essa aqui, rapaziada, vou até mostrar outro vídeo aqui pra vocês, aí, ó, esse aqui, ó, entrou aqui, ó, vocês podem tá vendo, aí, ó, um de três avisos da diretriz da comunidade, ó, não posso postar vídeo durante sete dias, viu, isso aqui é muito ruim, aí, ó, se acontecer novamente, seu canal receberá um segundo aviso das diretrizes da comunidade, você não poderá postar ao vivo por duas semanas, eu não posso postar vídeo por duas semanas, aí, ó, isso que é complicado, agora, aí, eu já tomei um alerta em 17 de agosto de 2022, por conteúdo nocivo ou perigoso, aí, ó, eu fiz uma constatação, ela foi rejeitada, por quê, né, notou errado mesmo, aí, mas é isso, tem a outra também aqui, ó, aviso recebido em 7 de setembro, que no caso é hoje, ó, vocês podem tá vendo, eu tô gravando nesse vídeo no mesmo dia, aí, ó, tomei hoje, como baixar e instalar o T-Louch 2022 de graça, e se quer um vídeo que tava com mais de 100, tava chegando aí 100 mil, mesmo, mesmo a política, conteúdo nocivo ou perigoso, aí, constatação rejeitada, e assim vai, tá muito estranho esse YouTube, vocês podem tá vendo, aí, aqui, rapaziada, tem aqui, ó, a constatação rejeitada do primeiro e tem no segundo vídeo, eu acho, aí, 7 de setembro, primeiro aviso das diretrizes, ó, eu vou tá removendo essas coisas aqui, que eu não quero nem ver mais, eu quero nem, vamos tá removendo aqui, ó, pronto, é isso, rapaziada, isso aqui que é a parte, né, que eu vim falar pra vocês aqui, agora, eu vou tá explicando pra vocês, né, o que que pode tá se tratando, o que eu tomei, esse remoção do YouTube, né, removeu meu vídeo, eu vou tá explicando aqui pra vocês, pronto, então, peguei aqui a cadeira, né, pra mim tá explicando mais detalhe pra vocês, pra mim não cansar, que é um pouquinho de coisa, então, rapaziada, esse vídeo, né, eu gravei, eu acho que não tem nem uns 3, 4 meses, eu fiz esse vídeo, porque, tipo, tava todo mundo pesquisando, tava tendo muitas buscas altas no YouTube, eu falei, não, vou fazer esse vídeo, vou tentar trabalhar pra fazer um céu bem otimizado, pra quando a pessoa pesquisar, meu vídeo aparecer ranqueado lá em primeiro, aí, como eu fiz isso aqui, eu coloquei esse nome de graça, porque muita pessoa busca, como baixar Minecraft de graça, como instalar Minecraft de graça, e esse termo de graça, já tava sendo muito utilizado pelo YouTube, e eu vi tudo, eu não sabia que dava esse tipo de política, restringia, né, essas coisas, aí, né, eu coloquei isso no título, pra tentar fazer um clickbait ali, pra tá chamando mais atenção da pessoa, mas, no caso mesmo, esse telauge que eu ensino baixar, já era gratuito, eu só coloquei como, uma forma de otimizar meu vídeo, pra chegar nos primeiros ranqueamentos, aí, né, até hoje, tudo, foi dando tudo certo, foi subindo as visualizações ali, foi tudo dando certo, tava quase chegando aí, 100 mil visualizações, e quando é hoje, meu vídeo cai do YouTube, o YouTube remove meu vídeo, eu, nossa, eu tive, tipo, que organizar aqui, mudar a título de vários vídeos, que tava com esse mesmo coisa, né, que eu usava como clickbait, tive que organizar, né, tirar, alterar, porque senão, os outros vídeos iam cair, com certeza ia cair, aí, né, deu isso, deu esse erro aí, né, agora, fazer o que, né, não queria tá gravando esse vídeo, eu queria chegar a 100 mil, imagina, um vídeo do meu canal, um vídeo principal, bater 100 mil visualizações, eu nunca, nossa, é, rapaziada, mas fazer o que, nós vai gravando, vamos postando, e um dia, né, nós consegue esse 100 mil visualizações, né, que é o sonho, tô com 3 vídeos com 30 mil visualizações, acima de 30 mil, quem sabe esses vídeos não chegam, mas é isso, rapaziada, esse vídeo aqui, né, não foi um vídeo tão alegre assim, foi mostrando pra vocês uma coisa que ocorreu muito triste aqui comigo, que acabou com o meu dia, que foi isso, ainda fiquei 7 dias sem postar vídeos, que me deixou mais abalado ainda, mas é isso, rapaziada, então, se vocês gostou desse vídeo, vocês aproveitam, já deixa muito seu like, deixa muito like, porque o like vai me motivar pra trazer mais conteúdo desse aqui pra vocês, e, sempre manter a constância, né, sem deixar eu falhar, então, deixa muito seu like, fortalece nós, e também, né, você já compartilha, pega esse vídeo, manda pra amigo, família, grupo de WhatsApp, pra geral, e também se inscreve no canal, né, toda segunda-feira, vídeo novo, às meio-dia, pra vocês se falha, e também, né, comenta, vai nos comentários, comenta o que que vocês querem ver, ah, quero ver vlog, quero ver dropship, quero ver tal coisa, é só ir aqui comentar que eu vou estar trazendo, e também, né, você já me segue na rede social, tudo no link da descrição, mais informação, quando sair alguma coisa, eu sempre posto a primeira mão lá no meu Instagram, então, vai lá, primeiramente, segue lá, e é isso, falou, rapaziada, até o próximo vídeo, fui! So now I gotta say goodbye